Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Flávio e hoje vamos estar fazendo uma poderosa oração por cura e libertação, baseado no poderoso salmo 23, o salmo no cuidado de Deus e das bênçãos do Senhor. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você possa deixar o seu like para nos ajudar no encalhamento desse vídeo da oração. Como também peço para que você possa deixar o seu pedido de oração aqui no nosso comentário. Coloca sua família e seus amigos em nossas orações, pois eu creio que Deus há de curá-los e de libertá-los em nome de Jesus. Amém? Gostaria de estar pedindo, se não for inscrito no nosso canal, que venha e se inscreva-se. Aperte o botão da notificação e coloque todos para ser notificado a todo o YouTube sobre um novo vídeo de oração. Amém? Vamos estar dizendo essa oração? Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço para que abençoe cada um dos filhos teus que estão orando comigo neste exato momento. Tantas pessoas, meu Deus, em busca de Ti, em busca das Tuas bênçãos, em busca da Tua salvação, em busca, Senhor meu Pai, da Tua cura. Olhe para cada um dos filhos teus. Coloque as Tuas mãos santas e poderosas sobre cada um deles que está sofrendo neste exato momento. Com um ente querido e enfermo, pessoa, meu Deus, que está com problemas no seu casamento, em sua vida financeira, abençoe, meu Deus, aquelas pessoas que estão com pensamentos ruins. Meu Pai, tira do coração delas, da mente e dos pensamentos dessas pessoas, qualquer pensamento que não seja Teu, Senhor. Coloque pensamentos de bondade, de amor e derrame sobre a vida delas o dom da vida, querido Deus. Hoje, nos aproximamos mais de Ti com os corações humildes, buscando a Tua intervenção amorosa e a cura para aqueles que estão enfermos. E conhecemos que és o nosso Poupastor, aquele que nos guia e cura de nós em todos os momentos. Neste exato momento, colocamos gente de Ti a todas as pessoas enfermas e, especialmente, aqueles que estão acamados, que estão sofrendo, pedindo pela bênção. Sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, capaz de trazer cura e restauração para todo o corpo, cansado e enfermo. Lembramos, lembramos-nos, o Salmo 23, que nos traz o conforto e a esperança. Ele nos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e faz em verdes pastos, que me lança dentro das águas tranquilas. Refugera minha alma e que me pela vereda da Tua justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pela Vale da Samba da Morte, não temerias mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Agora, você, meu querido irmão e minha querida irmã, que está me ouvindo, eu peço para que, se você quiser, neste exato momento, coloque o nome da pessoa para quem você quer que oremos. Aqui no nosso comentário, curta este vídeo e nos siga e se inscreva aqui no canal, para que possamos chegar para mais e mais pessoas com a Palavra de Deus. Tá bom? Senhor, eu peço que Tu estenda as Tuas mãos curadoras sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, nos escutando. Toque seus corpos com o Teu poder divino, trazendo alívio para as suas infernidades. Deus, fortalece os seus corpos e mentes, e amando, Deus, a Tua paz sobre eles, Senhor, conforta-os em meio à dor e ao desconforto, envolva-os com o Teu amor misericordioso, para que possam sentir a Tua presença ao seu redor, trazendo-lhe conforto e força. Pedindo-nos também, por todos os médicos e enfermeiros profissionais da área da saúde, que estão cuidando dessas pessoas que estão enfermas, dando-lhes sabedoria, discernimento e, o mais importante, a compaixão, para fornecer o melhor cuidado possível para quem está sofrendo. Protege-os de qualquer perigo e fortalece-os em Sua missão de cura. Confiamos em Tua vontade, ó Deus, e te pedimos que façam o que é melhor para essas pessoas que estão enfermas, seja por meio de uma cura completa, seja por meio de um conforto e paz, e minhas dificuldades, pois confiamos, meu Pai. Colocamos todas as intenções em Tuas mãos amorosas, sabendo que Tu és o Deus que nos ouve e nos responde. Eu te agradeço tanto, ó meu Deus, que esta oração traga conforto e esperança, e traga cura às pessoas que estão enfermas. Que o Salmo 23 seja uma fonte de conforto e de confiança na Sua presença. Ó Deus, em Suas vidas, amado Deus, em Ti dirijo a Ti, com um coração cheio de fé e esperança, pedindo-lhe a Tua misericórdia e a Sua cura, reconhecemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, o nosso bom pastor amoroso, que cuide de cada um de nós em todos os momentos de nossas vidas. Senhor, neste exato momento de enfermidade, pedimos que Tu estenda as Tuas mãos, Cudadora, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui me escutando. Fortalece o Seu corpo, a Sua mente e o Seu Espírito, trazendo alívio para as Suas flores e os Teus desconfortos. Senhor, és o meu pastor, e pedimos que seja o pastor protetor de cada uma dessas pessoas que se encontra aqui nos ouvindo. Diga-me, ó Deus, cada uma dessas pessoas e os seus filhos, com Teu amor e com a Tua sabedoria. Conforte-os neste exato momento, repreendendo Deus todo medo, toda incerteza e toda decepção. Lembramos-nos que Estás não está um só, mas que Tu está ao nosso lado, cuidando de cada uma delas, cada passo, em cada caminho, Senhor, confiamos em Ti e depositamos a nossa fé em Teu poder de cura. Pedimos a Sua vontade, pois ela seja feita na vida dessa pessoa que está aqui nos ouvindo, seja através de uma cura milagrosa, seja através do conforto em paz. E mesmo dificuldade, Pai, o Todo-Poderoso, cuida-te dos Seus filhos, meu Deus, eu Te peço, misericórdia, Senhor, eu Te peço por saúde para cada uma dessas pessoas que estão aqui orando com a gente. Com fé e crença, fortaleça a Sua fé em cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que o Senhor nunca permita nenhum segundo sequer da minha vida, e que Teus filhos também não façam desacreditar de Ti. Pois o Senhor é o nosso bom pastor que cuida e protege, pois confiamos no Senhor. Derrama em cada um de nós a Tua bondade e a Tua sabedoria, o Teu Espírito de cura e libertação. Em nome de Jesus Cristo, levou sobre Si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Sobre as Suas feridas, Suas chagas, somos curados. Amém? Eu quero aqui agradecer, por mais uma vez, por você ter chegado e acompanhado até aqui no final. Espero que essa oração tenha tocado em seu coração. Ele traga a motivação necessária para enfrentar o dia com fé e com esperança. E motivação nesta hora de enfermidade. Coloque que você assistiu até o final, para motivar outras pessoas para também assistir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe para amigos e familiares. E deixe o homem sair de amor e de esperança aqui no nosso comentário. Pois eu creio que muitas pessoas que estão a sua volta, por ser abençoada e alcançada pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe a sua vida grandemente. E que você tenha um dia repleto de bênção. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.